Oi gente, hoje eu vou fazer letras 3D em forma de prisma. Espero que gostem, já deixe seu like e inscreva-se no canal. Oi pessoal, hoje eu vou desenhar 3D letras. Espero que vocês gostem e compartilhem com seus amigos. A dica para fazer esse tipo de letra é você fazer o contorno da letra, ela sendo vazada. Nos cantos das letras e nas pontas, você vai fazer triângulos. Depois disso, você desenha a própria letra dentro da letra. Hoje eu vou fazer as letras A, B e C. Se você gostou, deixe nos comentários qual letra você quer aprender. A, B e C. A, B e C. A, B e C. A, B e C. Agora é só pintar. Do lado de fora eu uso cor clara e do lado de dentro cor escura. Pintando também a sombra para dar profundidade. Obrigado por assistir, deixe seu like e inscreva-se no canal. Não esqueça de compartilhar com os amigos e ativar o sininho para os próximos vídeos.